Música Tipo assim, homem ou festa Eu soube Pensa eu falando, a minha primeira vez foi de luz acerta e foi uma merda Ela fala, ah, que que você tá rindo, é que sério Mamãe vai saber que eu vim de vinho É, suco de uva Música 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 Estou estressada. Estressada. Casamento é um estresse. Eu não quero ficar casada. Ou se quando eu for casar chegar em cerimônia falando filho eu quero tudo seu, só quero chegar aqui e ter tudo pronto. Tá seu vestido. A sua casa de noiva, você me indica. Que amor. Não tenho paciência. Eu não sei fazer essas coisas não. Ah, eu tenho vergonha. Ah, tô! Tenho medo de casar. Eu não tinha, depois eu tive, depois agora eu não tenho, mas... É só começar a namorar que você logo quer casar. Lá todo dia. Hã? Que que você falou? Lá todo dia. Eu não faço essas coisas. Ah, eu faço. Tem que sentar de novo. Aham. Cara, não existe um assunto melhor pra você falar do que sexo. Homem... Não tem. Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe. Sumida. Vai, vai, vai. Sai pra ela. Eu lembro quando eu era pequena. Aquele CD da Ivete que vinha com as bonequinhas pra você cortar aquilo que a roupinha. Caramba! É. Todas essas monstras que eu tinha acordado de manhã, eu tenho ódio delas. Essa aí é uma. Eu tava com medo. Eu tava com medo de botar essa polícia tocando de manhã. Eu peguei ódio. Vocês são ódio. Eu perdi a bunda de manhã. Eu vou когда eu vou pegar o cara. Ah... Uh... Tchau, tchau.